Música Retornamos ao programa e neste bloco vamos falar sobre segurança pública. O Tenente Marcos Eberle, comandante do Pelotão da Brigada Militar de Gatuípe, comentou os métodos de trabalho que estão sendo realizados na comunidade e também as dificuldades que ele está passando para implantar esses métodos lá na cidade de Gatuípe. Vamos então conferir a entrevista com o Tenente. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio da TV Juiz, o nosso Tenente Marcos Eberle, que comanda o Pelotão da Brigada Militar de Gatuípe. É uma satisfação receber o senhor aqui junto à TV Juiz e vamos conversar sobre o seu trabalho, que está sendo muito elogiado pela imprensa de Juiz e da região. Fala para o nosso telespectador aí, mais ou menos o tempo que o senhor está lá em atividade em Gatuípe. E quais foram os problemas no momento que o senhor chegou lá, deparou? Gostaria que o senhor colocasse para o telespectador da TV Juiz. Pois bem, eu que agradeço o convite, Chico. Muito contente em poder estar aqui na TV Juiz, não é? Embora hoje já não atuando mais diretamente em Juiz, mas atuando no município vizinho, ainda fazemos parte de algo maior, que se chama batalhão, não é? Para que o telespectador que está agora nos acompanhando compreenda. Aqueles que porventura serviram ao Exército Brasileiro, obviamente, têm essa compreensão da estrutura militar, não é? Do que é um batalhão, do que é uma companhia, do que é um pelotão. Então, eu assumi em julho do ano passado, foi no início ali do segundo semestre, depois de, no início do ano, ter sido aprovado no concurso de oficiais, fui promovido a primeiro tenente no início de julho e alguns dias depois, já na segunda quinzena daquele mesmo mês, acabei assumindo o Gatuípe. Tendo sido designado, então, de Porto Alegre ao término do curso, após o ato de promoção ao município de Gatuípe. Então, não atuo mais diretamente em Ijuí, como na maior parte da minha carreira, mas ainda com uma ligação em Ijuí. Esta é a primeira vez que eu assumo o comando de uma fração da Brigada Militar. Eu ingressei na Brigada em 2003, fiz o meu curso de soldado em Passo Fundo, logo em seguida vim a Carazinho no ano seguinte, e em 2005 eu acabei, por vontade própria, conseguindo vir a Ijuí. O Estado me concedeu essa possibilidade de estar, então, com a minha família, de voltar a Ijuí e, pela primeira vez, como policial militar. Sempre há problemas, independentemente de se estar no município grande ou se estar no município pequeno, para se resolver. Eu encontrei lá um pelotão com a sua estrutura física mínima, com um efetivo em torno de 16 policiais militares. Então, o nosso efetivo disponível, ele é, obviamente, diferente do efetivo que está no quadro existente. Nós temos, geralmente, em torno de 13 ou 14 policiais militares para fazermos frente, para desenvolvermos todas as nossas ações no município de Catuípe, durante as 24 horas do dia. Então, nós temos que dividir esses policiais, esses cerca de 13, 14 policiais que nós temos disponíveis ao longo de um determinado mês, nessas 24 horas, em todas as nossas ações de polícia ostensiva. Quando se atua num pelotão destacado, num município menor, como é o caso de Catuípe, a Brigada Militar acaba sendo clínico geral. Ou seja, se faz tudo isso dentro de uma microestrutura ou de uma estrutura de pelotão. Tudo que se faz em nível de batalhão, se faz em nível de pelotão, no entanto, com policiais militares atuando em todas essas frentes. Mas eu percebi que era necessário, por exemplo, uma viatura que atendesse às necessidades de deslocamento ao meio rural. Catuípe tem essa característica de ser, talvez, na região, um município que tem uma longa extensão territorial e com o maior índice de criminalidade, de crimes rurais, especialmente abijatos. Então, para que eu pudesse atacar isso, e nós fizemos, era preciso um veículo, uma caminhonete com condições de deslocamento ao meio rural. E nós conseguimos, logo depois disso, a sede do batalhão nos alcançou uma L200 nova, em excelentes condições. Nós conseguimos também reestruturar o pelotão, especialmente no que tange à parte física, melhorar condições de trabalho do efetivo. Esses foram, assim, eu penso, os principais problemas que eu tive num primeiro momento. não é a falta de uma viatura para essa questão de mobilidade e uma integração um pouco maior com a comunidade que não era acostumada a ser fiscalizada da forma como que nós estamos fiscalizando agora. A comunidade, talvez, tenha sofrido um choque no primeiro momento e precisou se acostumar, está se acostumando ainda com isso. Comandante Eber, a integração e o apoio com a comunidade é muito importante. Eu pergunto, a comunidade de Catuípe está integrada, está apoiando essas ações da Brigada Militar? Eu penso que sim. Nós estamos num crescente, não é? Conforme eu referi agora há pouco, a comunidade talvez não estivesse tão acostumada a ser fiscalizada. No município de Catuípe, isso trouxe algum desconforto para a comunidade num primeiro momento. Por exemplo, à tarde, um trabalhador ou alguém que está adentrando no município ser abordado. Catuípe tornou-se, e os telespectadores da TV Juiz são testemunha disso, um corredor entre municípios maiores, um importante corredor entre municípios maiores. Então, é preciso que essas pessoas que passam por Catuípe, não só as pessoas de boa índole, mas as pessoas de má índole, as pessoas que vão lá para cometer crimes, também sejam fiscalizadas. No entanto, não há como nós discernirmos, não é? Se dentro de um determinado veículo, a menos que haja uma informação, que haja uma suspeita, existe um trabalhador ou existe alguém que está deslocando ali para cometer um crime, não é? Então, nesse sentido, nós estamos fazendo bastantes ações e a comunidade, aos poucos, está percebendo que ser fiscalizado para o trabalhador, para o cidadão de bem, é algo que só tem a lhe trazer benefícios, só tende a lhe trazer bons resultados. O que eu ainda careço é de informações. Elas ainda não chegam muito para o comando do pelotão de Catuípe. Então, já fiz esse apelo em outras oportunidades, em emissoras de rádio, e aproveito a TV Juiz para fazer também. É preciso que as pessoas da comunidade, que os cidadãos, que os trabalhadores, nos informem acerca dos crimes que estão ocorrendo, acerca de quem são os criminosos, para que nós possamos atuar, então, e atender também a esta demanda. Não apenas aos nossos objetivos de fiscalizar, mas atender à demanda, aquelas ações que a comunidade gostaria que fossem feitas, que assim nós possamos fazer. Mas a TV Juiz agradece a sua presença e deixa aqui essa emissora, essa direção à disposição, do comando desse nobre oficial, nosso Tenente Eber, à disposição sempre que houver necessidade. Obrigado, senhor. Me sinto muito lisonjeado em ter sido convidado, não poderia ser diferente, aceitei o convite, bastante feliz, e espero que a comunidade regional, nas vezes em que nos encontrar pela rua, possa contar conosco, assim como a comunidade de Catuípe pode estar contando com a Brigada Militar, com a sua estrutura no município. Muito obrigado à TV Juiz. A comunidade de Catuípe está de parabéns. Esse é um trabalho que vem ajudar a combater a criminalidade. Então, como o Tenente nos colocou, ele encontrou o próprio Pelotão com certas coisas para ser corrigido, tinha dificultadezinha, que sempre tem, para um novo comandante que chega, chega com um novo projeto. Mas ele acabou acertando os detalhes e começou o seu trabalho, começou muito bem, porque está sendo elogiado, não só pela comunidade de Catuípe, mas também pela imprensa toda da região. Parabéns ao trabalho do Tenente Eber e que continue com essas operações, combatendo a criminalidade lá em Catuípe e também nas operações que ele faz fora do próprio município de Catuípe, auxiliando a polícia aqui também, a Brigada Militar de Ijuí. Parabéns, então, à comunidade de Catuípe e parabéns também ao comandante, Francisco, que está fazendo um belo trabalho, como você mesmo falou, na comunidade de Catuípe. E a comunidade, como um todo, agradece. No programa também nós temos entrelinhas. Entrelinhas é um quadro que a gente abriu aqui no programa e nós perguntamos a você, Francisco, o que tem nas entrelinhas do programa de hoje? Deve ter muita coisa. É, polêmicas na Câmara de Vereadores. O vereador Piaia está descontente com a contratação de uma empresa para gravar os áudios da Câmara de Vereadores. E isso aí vai dar muita polêmica. Com certeza, na próxima reunião, já, na sessão da Câmara de Vereadores, já vai se discutir esse detalhe aí que foi apontado pelo vereador Piaia. Outra polêmica que está causando bastante repercussão nas redes sociais é a questão do Supremo Tribunal Federal, que foi ontem, tomou uma decisão aí, dando um chega para lá na Lava Jato. Está terminando com a Lava Jato? Não, digo terminando, não é, Pedro? Mas complicando, complicando muito com a situação da Lava Jato. E, o que me parece, pelas redes sociais, o cidadão brasileiro, a população brasileira, não está gostando, está descontente com essa decisão. A repercussão está sendo muito grande. Muito grande. Muito grande. Muito grande. Mas vamos aguardar, vamos ver o que vai dar isso aí mais adiante. Vamos para o esporte. A notícia agora é o nosso São Luís, que joga domingo, aqui no 19 de outubro, às 16 horas, contra o Veranópolis. E, com certeza, o São Luís vai em busca, sem dúvida nenhuma, dessa vitória, que vai assegurar ele, não definitivamente, mas disputa aí o terceiro e o quarto lugar. Vai ficar brigando pelo terceiro e o quarto lugar. Outra informação que eu recebi hoje pela manhã é que o ex-vereador Daniel Peronte saiu do MDB. Então, vem chumbo grosso por aí. Vamos aguardar. Esse, então, foi o Entre Linhas. Realmente, Francisco, muita polêmica no Entre Linhas. Vamos aguardar, durante essa semana aí, que vai vir, semana que vem, no caso, os desenrolares dos comentários que tu fizeste no Entre Linhas. No final do programa, vamos agradecendo aos senhores César Busnello e o MUT, vereadores de Juiz, doutor Jorge Bruce, coordenador do curso da Medicina da ONU de Juiz, a Ram César Lemos, secretário de Habitação do município, e ao tenente Marcos Eberle, comandante do Peraltão da Brigada Militar do município de Catuípe, pela participação no programa de hoje. E, é lógico, a você, telespectador, pela audiência e apoio que sempre prestigiam o nosso programa Gestão em Debate. A você, Francisco, meu companheiro de bancar, a você, telespectador, como eu falei antes, pela audiência, um fraterno abraço a todos e até o próximo programa Gestão em Debate. Legenda Adriana Zanotto